Fala galera, tudo bom vocês? Aqui é o Eric do Critical Hits e esta é mais uma edição do Critical Highlights novamente misturado de jogadas que eu encontrei por aí e que vocês mandaram no ggeasy.tv Infelizmente nessa semana nós acabamos matando a edição semanal do Critical Lowlights mas continuem mandando suas jogadas horríveis que elas vão acabar aparecendo por aqui assim como as suas jogadas bonitas e antes de começar o vídeo eu já peço pra você deixar o seu like vamos lá A nossa primeira jogada de hoje poderia ser tanto um Critical Highlight quanto um Critical Lowlight olha o que o jogador fez cara, ele pulou por cima do adversário, o adversário não viu e ele tomou aquele balaço no meio da cabeça fica lançado o desafio aos amiguinhos para fazerem isso na Overpass e mandarem pra gente no ggeasy.tv eu quero ver vocês pulando por cima dos patetas A nossa próxima jogada de hoje é do nosso cantinho favorito da Inferno olha o que vai acontecer cara, o jogador lançou o flashbang e nada aconteceu aí o coleguinha dele vai arremessar o flashbang ali arremessou, nada aconteceu de novo e aí começa a chuva de balas matou um, matou dois, tá completamente cego, tá completamente cego de novo e matou todo mundo cego mesmo parece que esse não é um bom canto para avançar parece que todo mundo morre aí porque já faz 3, 4 dias seguidos que eu trago highlights desse cantinho em especial do mapa onde a morte come solta a nossa próxima jogada de hoje foi enviada no ggeasy.tv o jogador começa matando o adversário, aí ele erra o segundo tiro e é uma das jogadas mais nervosas que a gente já recebeu no ggeasy.tv o jogador erra mais um monte de tiros aí ele vai lá pra trás e nada acontece então eu vou acelerar um pouco o vídeo como dá pra ver no que o feed vai sobrar ele e 3 adversários um dos coleguinhas dele de time vai morrer a bomba foi plantada, o colega de time dele de P90 vai falecer em breve a qualquer momento aí ele começa, errou um tiro ó, o colega de time dele morreu aí sobrou ele e mais 3 e agora é um trabalho de paciência olhando, 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 olhando aí ele resolveu olhar um pouquinho mais pra esquerda encontrou um adversário dando sopa o adversário morreu, ele avançou conseguiu matar mais um que tava só esperando ele agora falta só um meu Deus do céu, o cara tava escondido ele conseguiu matar o adversário defusar a bomba faltando 0,2 segundos pra vencer a partida ufa, essa foi por muito pouco, velho a partir do momento que sai a segunda kill o vídeo fica um pouco mais rápido ele avança, mata o adversário que tava só esperando ele e aí falta só um que toma aquele headshot e ainda dá tempo de defusar a bomba que tava praticamente explodindo, cara foi um round que tava perdido e ele ainda conseguiu virar sensacional por falar em round perdido, nossa penúltima jogada de hoje é do Falenzão durante o torneio hoje de tarde contra a Mouse e a Sports ele matou o primeiro adversário falta ele e mais um ele vai arremessar o Molotov ali a granada de fogo no caso aí tá olhando com todo o cuidado do mundo opa, tem um adversário ali na frente dele matou no No Scope aí falta só um adversário ele deu um toquinho na bomba só pra chamar a atenção do adversário matou ele defusou a bomba e vitória da SK em mais um round contra a Mouse e a Sports ai por pouco essa hein gente vamos dar mais uma olhada ali o Falenzão sobe mata o adversário de Tech N9 que tava comendo mosca avança, dá uma olhada no janelão pra ver se vem alguém dá uma olhada ali no buraco pra ver se vem alguém de CT aí agora é só tocar a granada de fogo lá no palácio dá uma olhada vê que tem um adversário ali ele tomou dois tiros ainda matou no No Scope deu aquele toquinho na bomba só pra chamar o adversário né matou o adversário e aí é GG vitória vitória desse cara e pra fechar a nossa lista de hoje os reflexos de um profissional olha o que o Tarek fez cara ele tomou dois tiros virou e matou o adversário agora dá perspectiva do adversário ele vem, olha o adversário de costas quando ele começa a atirar ele já cai meu Deus do céu foi um reflexo absurdamente rápido o Tarek tem olhos nas costas ou ele tem o reflexo mais rápido do Velho Oeste seja como for né cara as definições de Inhuman Reaction foram atualizadas com sucesso meu Deus do céu o CT vem pé por pé achando que agora vai e não foi não hoje não Bom galera o Critical Highlights de hoje fica por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje curta, escreva o seu favoritem deixe comentários e até amanhã o